Fala aí galerinha, meus amigos e amigos do vídeo aqui do canal Ponsies Gamers E hoje galera, eu não tô falando pra vocês, mas we de Dragon City Galera, aquela montanha desapareceu, veio outra montanha, veio... Pera aí, deixa eu abaixar aqui o som, veio uma montanha bem da cobra que eu tenho que pegar cocos, né? Tenho que pegar cocos, e hoje eu tô com o Caleb aqui do meu lado Fala! E aí gente, vocês já me conhecem, né? Muito tempo, vamos pegar esse baú Aquele ovo é de qual o... é... dinossauro? Dinossauro! Galera, esse meu dragão finalmente nasceu Tá, você já sabe que ele ganhou o dragão futebol, gente? Sim, ele já sabe Galera, esse daqui é um dragão que eu chamo de dragão nota velha, tá? Eu não falei pra vocês como eu fiz, porque os vídeos ficaram apagando, tá? Ah, que doideira! Nesse negocinho aqui só tem é... dragão de gelo? É porque é o pomado de gelo, né? Você ainda tem aquela torre? Que torre? Aquela torre daqui, que é que é desse lado de cá? Ainda é assim A de Miguel é bem maior Aham, é bem maior, é do mesmo tipo, doideira Eu sei Ah não, velho... Pra quem não sabe quem é Miguel... É o resenha de pó, que a gente já sabe Bem, mano, eu só posso ter esse dragão boêmio É tudo isso que você tem na história 38, velho, só no nível 38, que zoeira Mostrei o dragão no futebol Pera, velho Dragão no futebol Aqui, ó Tá feliz? Tá feliz? Dragão no futebol Sim, muito tempo Galera, aconteceu várias coisas e não dá pra explicar direito Então eu vou explicar isso pra vocês em fotos, tá, galera? E galera, pra eu ter esse dragão aqui Pera aí, deixa eu ver o nome dele aqui Dragão... Esteanpuk Deixa eu chamar ele de dragão mocha Eu tive que pegar ele bem no... É... Eu tive que ganhar ele Cruzando dragão libérula e dragão borboleta, tá, galera? Tô doido pra jogar um negócio de Theokindead Theokindead, velho E por quê? Qual o problema? Theokindead é um negócio de zumbi Então, eu quero assistir Assistir como? Na casa de Miguel, né? Então vai pra casa dele Mas isso só dá noite, caramba Mentira É sério Nível 10 Pronto! Mais um dragão pra nossa lista E agora eu vou aí pras fotos e já volto Galera... Eu não tenho dragão motoqueiro, doido Aquilo... Galera, eu voltei E, mano, eu tinha ganhado o dragão zumbi Cruzando o dragão sombrio E dragão metálico E, bem, eu cruzei o dragão borboleta e o dragão libérula E deu o dragão... Cadê? Aqui, ó... O dragão... Espetambuque E aqui... É... Espetambuque O Caleb tá aqui Eu tô aqui, vó! Aqui tá uma foto do dragão futebol Dragão picolino Que eu cruzei... Na verdade, o dragão pinguim, né? Eu botei o nome dele de picolino Picolino Bem... Eu cruzei o dragão... É... É... Dragão de gelo Dragão de gelo É... Nível 10 E dragão sombrio nível 11, tá? Não, só foi eu falar Volta a memória E essa daqui tem uma foto do meu dragão... É... Dragão zumbi Né? Zumbi E aqui, ó... Dragão zumbi... É... Bebeiro e dragão zumbi adulto É muito feio Então, galera Eu já volto pro meu dragão city, tá? Galera, voltei Aqui, né? E, mano... O que você tá se esfregando? Hoje é meu aniversário! Sim, galera Hoje é aniversário de... Caleb 10 anos Alcançou Yuri É, alcançou aqui Ele me alcançou Então, tchau, galera O vídeo vai ficando por aqui Ah, galera! Ih, eu quero avisar aqui pra vocês Um negócio que tá acontecendo Muito, muito, muito mesmo Que é a falta de vídeo aqui no canal É porque, mano Os meus gravadores Estão desaparecendo Sério Isso vai ser um caos Estão desaparecendo, cara Que triste Isso é um caos! É uma merda Então, tchau, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu vou retornar com novos vídeos Então, tchau, galera Fica com o descabate de tudo E fui Até outro episódio épico Valô! Tchau, tchau